Eu sou pesquisador científico, trabalho com neurociência, que é a área da biologia que estuda os mecanismos de funcionamento do cérebro humano. O que é o cientista? O cientista é um cara que persegue a verdade. Ele nunca vai encontrar, porque a verdade é muito difícil de se encontrar. Mas o que faz a coisa interessante é você tentar. São os valores éticos, lúdicos, de você tentar perseguir algo que ninguém nunca jamais viu. Porque não é chegar lá, porque é muito difícil chegar lá, são poucos que chegam lá, mas é a viagem para chegar lá. Eu aprendi a ser cientista com cientistas que tinham uma visão humanística muito grande. Os meus mestres foram pessoas que estudavam o cérebro, mas pensavam muito além só da biologia do cérebro. E eu acho que a minha função é transmitir essa filosofia, que eu aprendi com eles. Então, ser cientista é muito como uma corrida de bastão, corrida de relé, de passar o bastão 4 por 400, 4 por 100, só que é 4 por 40 anos. Você recebe o bastão, leva 40 anos para você passar. Mas faz parte da nossa confraria passar essa filosofia de geração para geração.